Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Time Out Market Dubai. Vamos lá? Bom galera, o Time Out Market Dubai fica aqui no Suk al-Bahar. É um shopping que fica conectado ao Dubai Mall, o shopping mais conhecido aqui de Dubai. A entrada do Time Out Market fica no segundo piso e assim que você entra, você já vai ver direto esse mapa do pavilhão que lista todos os 17 restaurantes e onde que eles estão localizados. Tem comida de todos os tipos aqui, como vocês podem ver aí. Tem comida italiana, japonesa, tem hambúrguer, tem pizza, sobremesas, tem o Alfanar, que é um restaurante aqui dos Emirados. Tem pra todos os gostos mesmo. Eu vou dar uma volta então pelo pavilhão, mostrar a ambientação pra vocês e no processo eu vou também escolher o que eu vou comer por aqui hoje. Vamos lá? Tchau. 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 Uma outra opção é essa área externa em que você pode sentar e comer com uma das vistas mais bonitas aqui de Dubai. Outra coisa legal aqui do Time Out é que eles têm bares que servem bebidas alcoólicas, que não é uma coisa assim tão comum em Dubai. Tem cervejas, tem vinhos, tem coquetéis, você pega no bar e leva pra sua mesa. Só não pode sair do pavilhão levando essas bebidas. Tchau. 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 Tchau.